Sincronizado Fala aí rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero dar aqui algumas explicações pra vocês Primeiramente falar que... Rapaziada, calma, eu tô vivo Na verdade ninguém sentiu a falta do... Dos vídeos Calma aí Se você não percebeu, faz quase um mês que eu não gravo vídeo, tá? Só pra deixar claro aqui, então... Pra que meia dúzia de pessoas aí que percebeu isso, eu tô de volta Bom rapaziada, felizmente e infelizmente, né? Tem esses dois lados Aconteceu algumas coisas na minha vida que foram boas, né? Por um lado, mas que acabou meio que fazendo eu deixar o canal um pouco de lado E eu vou explicar aqui pra vocês, tá? E também responder esse título do vídeo Porque tem gente que fica mandando isso Acha que eu cansei de fazer esse tipo de conteúdo ou alguma coisa do tipo E não rapaziada, não foi que eu cansei desse tipo de conteúdo Eu só não tô sem gravar nada, nada Não é nem esse tipo... Eu podia gravar sobre qualquer outra coisa, eu não ia estar gravando agora Bom, seguinte rapaziada, eu acho que eu já falei um monte de vezes no canal Mas eu trabalho numa empresa de supermercados que chama Supermercados Taos Já faz quase dois anos que eu trabalho lá E eu trabalhava como operador de caixa Eu não sei como que chama aí em Portugal, mas é o cara aí que fica falando É crédito ou débito? E no final do ano passado apareceu uma oportunidade dentro da empresa mesmo De tá mudando de setor pra um outro cargo E no fim das contas rapaziada, deu certo Nem eu acreditei na real Mas eu tô na mesma empresa ainda trabalhando Porém eu mudei de setor Hoje eu era antes operador de caixa, né? Hoje eu sou auxiliar administrativo do setor de marketing da empresa Eu comecei em janeiro agora, dia 1º Então vai fazer 20 dias agora que eu tô trabalhando Então acabou que minha cabeça ficou presa só nisso rapaziada Eu acabei deixando o canal um pouco de lado Porque apesar de estar ainda na mesma empresa É um cargo diferente, o trabalho é totalmente diferente Totalmente diferente, né? Então eu não conseguia ficar pensando em outra coisa, cara Eu só tava preocupado se eu... Como que ia ser o emprego Depois que eu entrei, se eu ia conseguir aprender Porque era muita coisa E tipo, como tá no começo ainda Tá meio difícil ainda um pouquinho as coisas Então eu acabei ficando preso pensando só nisso E acabei não tendo ideias Nem tempo pra pensar em alguma coisa de YouTube De vídeo Porque assim, rapaziada Querendo ou não Leva um tempinho pra eu pesquisar Tipo, de conteúdo que eu vou gravar aqui pro canal Vou falar sobre jogo, alguma coisa Também leva um... Eu tenho que ir atrás pra eu ver o jogo Ou pelo menos pra eu estudar o jogo Ou algum assunto relacionado ao jogo Eu tenho que estar por dentro Então leva um tempinho pra eu fazer os vídeos Pra eu estar meio que gravando aqui Meio que ativo, né? Mas como agora as coisas já estão dando uma acalmada Como eu já tô pegando o ritmo do trabalho Começando a pegar as coisas Eu vou tentar voltar a gravar mais A postar vídeo mais Vou voltar, rapaziada Pode ficar tranquilo As duas pessoas que estão agora implorando Então tô zoando Vou parar Mas eu vou tentar voltar agora com a frequência Eu vou tentar tirar um tempinho do meu dia Pra fazer isso daqui Agora que a cabeça deu uma acalmada, né? E não, rapaziada Eu não cansei de gravar esse tipo de conteúdo Eu vou tentar dar uma mesclada a mais Vou tentar trazer mais coisas Porque, querendo ou não Tudo uma hora cansa, sabe? Tipo, não que eu cansei do conteúdo Mas daqui a pouco a galera não assiste mais Já tem bem menos pessoas que assistem hoje Do que antigamente, né? Então, chega uma hora que... Sabe? Tudo tem um começo e um meio e um fim, né? Não que eu tenha cansado Eu vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo Mas eu quero começar a mesclar um pouco mais, sabe? Porque o meu canal já teve de tudo E é meio que um reflexo um pouco da minha vida Então, dependendo de como tá a minha vida Eu acabo gravando as coisas aqui no canal, né? Então, vamos ver com o passar do tempo Quero tentar trazer mais séries Tentar trazer algum jogo ou algo do tipo Focar mais em falar de futebol Mas não só de Portugal Falar de outras coisas Eu vou tentar ver o que eu vou fazer E dependendo do feedback de vocês também, tá? Bom, esse vídeozinho é um vídeo curto, rapaziada Só pra explicar o que tá acontecendo Pra falar com vocês que eu tô vivo aqui, né? Se não eu deixar o canal Eu ia ficar 2, 3 meses sem vídeo aqui Se eu não volto Se eu não tenho essa iniciativa de gravar esse videozinho aqui Cara, eu não sei quando eu quero gravar, não Porque já faz, eu acho que uma semana que eu tô pensando Será que eu gravo? Ah, não Amanhã eu gravo Aí chega no outro dia Ah, não Amanhã eu gravo Se vocês quiserem também me ajudar Deixem aí dicas, ideias Nos comentários aí Do que vocês querem que eu traga Se vocês querem que eu traga uma coisa que eu já gravei Mas faz um tempo Pra me dar uma renovada, né? Trazer algo mais novo Podem comentar também que eu vou tentar trazer Mas é isso, espero que vocês tenham entendido aí o vídeo Vou tentar voltar mesmo É como eu falei As duas pessoas que estavam chorando aí Mas é isso Não esquece de deixar o like aí, rapaziada Compartilha esse vídeo pra todo mundo Porque deve Provavelmente como demorou pra mim postar O YouTube Quase não vai entregar pra ninguém Então Se você tá assistindo Compartilha nas redes sociais Manda pro seu amigo que assistiu o canal Ou do que não assiste Pra ele conhecer Que o Tiquezinho tá de volta, meu parceiro É isso, então, rapaziada Até o próximo vídeo E fui Tamo junto Brigadão Beijo Não sei nem como que termina